Agora, Tino, já que nós estamos aqui, eu queria que você mostrasse para o pessoal de casa um pouco desse circo. Esse circo aqui é a realização de um sonho teu, né, cara? É, 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 é o meu sonho. O nome do espetáculo chama-se Abra Cadabra, que significa tudo o que a gente fala acontece. E hoje, simplesmente, quero mostrar pra você o tamanho disso aqui, gente. Meu Deus, é maravilhoso. Isso aqui é um dos maiores circos do mundo que você vai começar a conhecer agora, tá? Porque a Nina tá vindo pra São Paulo, tá indo lá pra Record, e a gente vai conhecer agora um pouquinho desse circo, que tá fazendo o maior sucesso aqui em São Paulo, na internet, em todo lugar. Bora lá? Estamos aqui no EIB. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Quantas pessoas vivem em volta desse circo? É verdade que são mais de 100 pessoas? É, a gente tem quase 120 pessoas ao todo, né? Mas moradores aqui, acho que tem quase 90 já. Caramba. É, o pessoal que mora nos trailers. A gente pode falar que esse circo aqui é a sua segunda casa? É minha segunda casa. É minha segunda casa. Foi a minha primeira, né? Onde eu fui gerado, onde eu nasci, e hoje é minha segunda casa. E futuramente, eu acho que vai acabar sendo a minha casa por resto da vida, porque eu quero rodar o mundo com esse circo. Você tem casa aqui? Dentro dos trailers, tem casa aqui. Você tem um trailer aqui dentro? Geralmente eu venho na sexta-feira e fico sexta, sábado, domingo aqui. Ah, você dorme aqui? Dorme aqui. De espetáculo eu fico, aí na segunda eu volto pra casa. Posso mostrar o seu trailer? Pode, eu vou mostrar pra vocês. Mas é tipo chiquérrido? Não, nós temos várias cores diferentes. Nós temos o antigo mais coisado, né? Com o negocinho mais elitizado. E o novo? E temos o novo mais coisado também, elitizado, coisado, porque a gente bota umas coisas diferenciadas. A gente tem que viver bem, tem que se aproveitar do que é bom. E tudo que é espetáculo lotado, né? Graças a Deus, recordes aqui em São Paulo. A gente ficou muito feliz porque, de fato, a gente imaginava que não ia ser tanta coisa. E eu disse, rapaz, se é que o povo gosta de circo, ama. A gente voltou a trazer de novo. A Arte Cicense vive aqui em São Paulo e o povo tá vindo. Final de semana o povo vindo. Venha você também pro Embi. Tá lindo, Rodrigo. Tem que trazer a família. E essa galera da internet, você acha que agora o novo público de circo mudou muito ou continua tudo igual assim? O que eu fiz? Eu fiz a mistura da tradição Cicense, né? Alguns números de circo tradicionais com a tecnologia, com a nova era. Por isso que eu botei painel de LED, por isso que a gente bota também. Porque a gente tem que realmente se adaptar com o novo. Então o pessoal que vem, vê o novo também. E o pessoal também que ia no circo antigamente, vê o antigo. Ah, isso antigamente tinha nos circos. Olha que bacana. Tem contorcionista, tem aramista, tem gente que faz globo. Tem malabarista? Tem malabarista. Tem equilibrista? Equilibrista. Tem música? Aí a música. Nós já inovamos. Porque os circos antigamente eram as músicas sendo tocadas no som. Aqui nós botamos uma orquestra. Que nem o Circo de Soleil? Circo de Soleil. É mesmo, uma orquestra tocando com dois cantores maravilhosos, que é os irmãos Brauna, que inclusive participaram do teu coso. Animais não pode. Não pode mais, animal. Aí a gente coloca o quê? Disney. Aí entra um bichinho da Disney, um elefante da Disney, um leão da Disney, um jumento. Vai ter animal, então, tem animal, um jumento. Vocês estão prontos? A gente pode começar o espetáculo? Sim ou não? A linguagem nossa também, dos palhaços. Eu, por exemplo, eu entro com os personagens já da atualidade. Você vai, você se apresenta em todo o espetáculo? Todo o espetáculo. Do começo ao fim, eu entro nove vezes. São nove interações minhas. Dentro dos números. Entre o número e o outro, eu tô entrando. E tuas filhas também? E a Lala e a Lulu é a cereja do bolo. Elas encerram o espetáculo com a coisa linda que é como se o meu pai passou o nariz pra mim e no final eu passo pra elas e a geração continua. Que legal. É muito legal. Vamos mostrar os artistas? Vamos. Eu quero mostrar. Olha o seguinte. Eu, por exemplo, eu tô vendo aqui já que tem dois malabaristas aqui. É, nós temos um monte de malabaristas. Essas aqui são dois, mas nós temos um monte. Tem uns seis aqui. Me apresenta aí. Me apresenta. Dani Pique, ela abre o nosso espetáculo com um número maravilhoso de malabares. E é espetacular. Ela é a única... Lembra da mulher que cospe fogo? Sei. É, ela cospe fogo no círculo. Oi, Rodrigo. Tudo bem, meu amor? Eu tenho um desafio pra fazer com você. Qual desafio? Fica aqui no meio. Peraí. Fica no meio, Rodrigo. Tudo bom? Fica no meio, Rodrigo. Fica no meio. Fica parado. Não se mexa. Não se mexa. Peraí, peraí. Calma aí. Não se mexa. Calma aí, gente. Peraí, calma aí. Não se mexa. É pra eu ficar, fazer uma entrevista com você. Não, você vai ficar comigo. Vou te entrevistar, tá? Fica entrevistando, pronto. Pode ficar os dois? Os dois entrevistando. A gente vai pra trás. Vai, não pode se mexer. Mas não pode se mexer. Tá. Não mexe, Rodrigo. Tá, hã? Não mexe. Vou ficar pra lá. Não mexe, Rodrigo. Eu gosto da minha entrevista da ideia. O Rodrigo não mexe. Tá, eu não vou mexer. Faz as perguntas. Tá. Qual é a principal dica pra aprender a fazer malabares? Rapaz, é só ficar... Eu tô entrevistando ela, não é você a tirou ainda. Desculpa, foi mal. Vamos lá, pessoal. Dani, qual que é a maior dificuldade pra fazer malabares? Olha, o malabares eu falo pra você que é um número muito ingrato. Porque você treina, 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 se dedica e às vezes ainda acontece de cair. É bater no nariz também, às vezes. Não, 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 Rodrigo. Também. Tá, entendi. Qual é o tipo de... Uh, parou. Deu uma respirada. Ah, tranquilo. Tá mais fácil. Qual que é o objeto mais difícil pra fazer malabares aí? Olha, eu particularmente tenho as flostas de fogo, né? Porque se você pega ela errada, você queima a sua mão, né? Sim, sim. Então são muito tempo de dedicação com as claves e depois você passa pra um nível mais rádio, né? Como aprender assim? Você começa com três, na verdade? Quer tentar? Quero, eu queria muito tentar. Você sabe fazer, Tiro? Só jogar pra cima e jogar pra baixo. Joga pra cima e joga pra baixo. Isso aí já tá profissional? Não, assim tranquilo. Assim eu vou bem. Show. Agora passa pra outra mão. Vai pra outra mão. Pra outra mão, Tiro. Tá, peraí. Calma. Peraí, calma. Rodou muito. Jogou pra cá, jogou pra lá. Jogou pra cá, jogou pra lá. Agora tem outro desafio. Jogou pra cá, jogou pra lá. O pé? Botou o pé pra cima. Aí com o pé ele sabe, ele precisa jogar com ele. Botou aqui, ó. O cabo tem que tá bem aqui. Isso. Agora faz uma abracadabra. Isso. E puxa. Aí. Aí, mano. Aí, mano. Quase, quase. Vai dar certo. Vai dar certo. Amanhã eu aprendo. Vamos lá. Mas tem que fazer o abracadabra. Entendi. Aí tu não falou abracadabra. Abracadabra. É que o meu não tá na posição. Encaixado. Aí, aí. É essa daí. Aê! Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Agora vem cá. Você veio pro... Você também nasceu no circo. Como é que a tua história com o circo? Bem, a minha história... Eu fiquei... Eu estudava num colégio muito próximo à Escola Nacional do Circo no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei muito, muito empolgada porque tinham alunos que eram filhos de professores que estudavam na mesma escola que eu. Daí eu fiquei encantada e falei, não, eu quero, eu quero entrar pro circo. Fiz o teste, passei com 12 anos de idade. E tô aí até hoje. Até hoje? Até hoje. E você? Você tá quanto tempo no circo já? Na verdade, eu nasci no circo. Nasci eu também? Sou de uma família tradicional do circo. Família Pérez. E tem quantos anos? Rapaz, eu? É. Eu 24 atualmente. Caramba. E é globista também. Também é globista? Rota no Globo da Morte. Cara, o circo não pode morrer nunca. Isso aqui é uma arte maravilhosa. O que é que ela cospe fogo, viu? É cospe fogo? Cospe fogo no espetáculo. Tu vê, os fogos vão saindo da boca dela. Olha aí. Coloca aí, gente. Bota aí. Ô, Tiru, e tem gente no teu circo do mundo inteiro, né? Mundo inteiro. A gente fez uma viagem, eu fiquei uns 20, 30 dias com o meu sócio, o Frederico Hedder, que é o cara que apostou no meu sonho junto comigo. Tudo isso aí de produção, de direção de espetáculo é do Frederico Hedder. E nós fomos fora trazer o povo fora. Por exemplo, olha o que eu tô vendo. Olha o que eu tô vendo aqui, gente. Olha, Alex e Dani. Isso. Eles são um casal, né? Olha aí, agora encaixou na hora certa, tá vendo? Cara, sensacional, gente. É demais, é demais, é demais, é demais. Olha que bacana isso. Eles são da onde? Eles são... Estão aqui... São do circo hoje, né? Hoje eles estão no circo. Não, eu sei que eles são do circo. Tira o livro, eu quero saber da onde que eles vêm. Eles são brasileiros? Não, são chilenos. Eu vou confirmar. Alex, vocês são da onde, Alex? Eu sou da Venezuela. É da Venezuela. E a sua esposa? Também da Venezuela. É também da Venezuela. Dá pra fazer entrevista e fazer esse número ao mesmo tempo? Não sei. Prazer. Tudo bem, Dani? Olha que prazer conhecer vocês, hein? É demais. Senta aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês. Vocês vêm da Venezuela, então? Sim, sim. E são de família circense. Como vocês chegaram no circo? Nós não somos de família circense, mas já trabalhamos com vários circos em família. E nos sentimos como se féramos de circo em família, né? E vocês se conheceram no circo? Como que surgiu esse amor, Dani? Eu era dançarina no circo. Aí ele era artista da Escola Nacional de Venezuela. E a gente... Ele me viu dançando. Se apaixonou. Conheceu eu e ele me quis trazer pro circo. Quis que eu aprendesse o circo. Aí eu fiquei também apaixonada pelo circo e a gente... Legal. Trabalhou junto e até agora. Então vocês começaram a namorar na Venezuela. E como vocês vieram parar no Brasil? A gente sempre viajou, fazendo vários festivales. E aí o Brasil é um país que acolha bastante. Sim. E a gente terminou aqui no Brasil porque tinha a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta, Tiru. Eu vi, em alguns momentos, o Wesley Safadão, né? Dizendo que o dinheiro, né? Quem bancou o circo, né? Na verdade, quem é o grande investidor, quem é o dono do circo, né? É ele. Que você não tem condições pra ter um circo desse tamanho, pra investir dessa maneira. Que ele tem condições, né? Que ele usa todo o dinheiro e a influência dele. E você só surfa nessa fama dizendo que você é o dono do circo. Então, como a gente trabalha com a verdade, eu queria que você explicasse para o nosso público. Primeiro o seguinte, coloca aí o safadão, porque eu tenho provas, inclusive. Coloca aí o safadão falando na internet que, na verdade, ele é o dono do circo. Coloca aí. Vale a pena lembrar e deixar registrado porque ele quer levar fama de toda forma. Isso é um novo empreendimento do Grupo WS. Então, quero convidar todos vocês. Tá sexta, sábado e domingo. Ele queria fazer uma sessão só, né? Sexta, sábado e domingo. Eu disse, não. Dia de sábado vai fazer três, dia de domingo vai fazer três sessões. Sexta-feira, uma ou duas. Entendeu? Então, venha pro Abra Cadabra Tiru! Grupo WS. É nóis. Tudo nóis. Pois é, como você de casa pode ver, né? Não tem vergonha na cara, não. Por quê? Não tem vergonha na cara, não. Qual que tem vergonha na cara? Rapaz, pelo amor de Deus, mas tu acredita ainda num negócio desse. Mas você não viu ele falando? Ele tava falando. E tu tá acreditando num negócio desse aí, né? O safadão tá bem de grana. Ele não bancou tudo aqui. Rodrigo, miserável daquele, hein, Rodrigo. Que nunca me deu nada, Rodrigo. Sempre botou eu como jumento de carga trabalhando naquelas lives dele, Rodrigo. As lives que começavam às nove da noite e terminavam às nove da manhã, Rodrigo. A gente ficava quase 24 horas naquelas lives pra não ganhar nada. Nunca me deu nada nas lives. Vai me dar um circo, Rodrigão. Onde, Rodrigo? Inclusive, eu queria dizer que o Wesley Safadão, cada live que ele fazia, ele faturava de dois a três milhões de reais. Pagava quanto? Por hora. Por hora? Ele faturava isso por hora. Nós ficava doze horas, Rodrigo. Queria te dar quanto de cachê? Não me dava nada, Rodrigo. Não me dava nada. Ele dizia, é mídia. É pra tu fazer teu nome. Tá certo. Rodrigo. Quanto ele botou de dinheiro aqui? Foram 18 lives fazendo meu nome, Rodrigo. Você não ganhou um tostão? Cadê o nome, Rodrigo? Eu vim pro circo, Rodrigo. Rodrigo, não existe isso. Nunca deu nada, Rodrigo. E ainda, o infeliz, miserável, inventou de se meter com um cavalo. Até hoje, no ramo do cavalo, Cacá Diniz me deu um cavalo. O Jonas do Aras Danta me deu um cavalo. Todo Aras que eu vou, leilão que eu vou, os homens me dão um cavalo. Quando me dão, me dão um sêmen. O sêmen, a mesma coisa do cavalo. O sêmen, ele tá guardado, daqui a pouco vira um cavalo. O Wesley, ele vai me dar nada. Sabe qual os cavalo que ele queria me dar? Aqui, ó. Isso aqui. Tá muito parado. Vamos fazer uma entrevista melhor? Movimento, tá muito parado. A gente tá parado, o pessoal fica... Ah, eles estão no canto só. Bora fazer um negócio diferente? Tá, tá bom. Pra gente movimentar, bora. Posso ligar aqui? Oxe. Vai conversando. Vamos começar? Isso, pode começar. Tá, mas o que é pra eu fazer? Tá muito parado. Vem, 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 vem perguntando. Vem aonde? Vem perguntando, Rodrigo, aqui. Como assim? Vem fazendo as perguntas, André. Não, peraí, deixa eu dar a volta primeiro. Vem fazendo as perguntas, Rodrigo. Não, mas você tá no carroceu, Rodrigo. Eu sei, mas aí tu faz as perguntas. Vai, tá muito parado. Vem. Não, mas por que que não faz a entrevista normal, sentado, só com a cadeira? Olha. Hã? Tá, eu... Esse é o cavalo que o safadão queria me dar. Era esse aqui. É, o único cavalo que ele me deu. Tá. E fala uma coisa, que artistas... Se eu ficar com dor de cabeça, sempre você tá ferrado. Dá vontade. Que artistas que já vieram aqui no seu circo? Conta aí que nós vamos mostrar. Carlinhos Maia, o Whindersson Nunes, a Whindersson Nunes, aí vem a Simone, aí vem a Deolane. Bota, bota a Simone. Olha, cuidado aí. Bota o Whindersson Nunes. Deolane. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Deixa ele rodar. Deixa ele rodar e nós vamos ficar aqui porque não vai dar certo. Porque muita gente vem aqui, muitos artistas, muita celebridade, cantores, atores, entendeu? Vem os influencers, entendeu? Vem muitas pessoas, os anônimos. Aqui o circo é pra todas as pessoas. A gente convida. Aí vem, as pessoas acabam vindo pra se divertir. Posso parar? Tá muito parada a nossa entrevista. Vamos se movimentar? O que você acha do Wesley Safadão? Qual é a opinião que você tem sobre o Wesley que divulga pra todo mundo que o circo é dele? Miserável e mentiroso, né? É o que ele diz. Porque ele inventou de vir um dia aqui e aí ele saiu com esse negócio que vocês viram aí. Dizendo que foi um investimento dele pra mim. Último investimento. Último investimento. Parabéns. Ó, agora presta sessão. Tá com três sessões de domingo. Sim. Não é? Você vai fazer três sábados e três sextos. Não é, meu irmão. Meu patrão, porque se estamos no retorno rápido. Que retorno, meu irmão? Retorno. Quem investiu nisso aqui foi eu, tio. Para de querer tá dizendo que isso aqui é teu. Quem investiu fui eu. O nome é teu. Mas o investimento é teu. Mas o investimento é teu. Se der que me desse do dinheiro que tu me paga. Não, e tu me obedece. Porque senão... Se der que me desse do dinheiro que tu não me paga, Wesley. Não tinha roubado nem a roda do trailer. Não existe isso. Ele tá querendo se justificar porque esses anos todos eu sempre fui jumento de carga pra ele. Eu sempre fui. Quando ele precisa de algum projeto novo, ele me liga pra eu ir pros projetos. Só que ele bomba nos projetos e não me honra como era pra me honrar. Ah, tio, mas ele nunca lhe pagou? Vamos lá. Até pagou, miseravelmente, alguns centavos. Tá aí, Tiro, pra dizer que eu não te dei nada? Mas eu vivo de migalhas, Rodrigo. Eu abandonei, eu parei, eu não quis mais saber de live. Ele me botou no garota VIP dele. Pra eu ficar apresentando show todo dia no passado. Eu quase morro de trabalhar. O navio dele, eu, o nome lá é navio do safadão. Só o nome. Mas quem trabalha sou eu. Sou eu que chego pra ficar os três dias. Ele só chega no dia dele e vai-se embora. Eu que fico no navio recebendo o povo pra foto. Eu que anuncio o povo no navio. Eu que acordo o povo dando as cabines. Sou eu que trabalho. E nada. Ali é só vem a nós. Então, o que eu fiz? Parei. Vou botar meu circo. Peguei o dinheirinho todo que eu juntei fazendo show na minha história toda, na minha vida. Juntamente com o Frederico Redder, meu sócio. Vou botar um circo. Botamos o circo. Safadão tem lá nada, meu irmão. Nem a pipoca. Ele paga quando vem. Quando vem, fui botar ele pra dentro. Ele veio com a família dele, que é a família grande. Trouxe 172 pessoas da família todinha. Mãe, os irmãos todinhos. Aí, o que ele inventou agora? No colégio. Chegou pro filho dele e disse, filhão, quem você quiser convidar seus amiguinhos pra ir pro circo, pode convidar que o pai fala contigo lá e tá tudo certo. Amigo, os meninos do colégio vindo, veio 60 crianças um dia aqui. Com os pais. Aí, deu 120. Sem pagar um real. Ligando pra ele. Eu digo, é o diabo que esse menino tá fazendo aqui? Ele disse, é amigo dos meus filhos. Eu digo, sim. E o que tem a ver? Os meninos tem que pagar. Pelo menos os pais pagam. Deixa as crianças, deixa os pais pagarem. Não, libera a pipoca pra eles aí. Eu digo, como é que é, meu irmão? Nem a pipoca. Tudo de graça. Botando gente direto aqui dentro. Aí, bota a mídia. Bota a câmera na nossa cara. Dizendo, ó, tio Limpa, não tá querendo fazer uma boação pras crianças, não sei o quê. Como é que eu vou dizer que não entra? Eu digo, claro. Pode entrar. Com as câmeras ligadas. Mas o ódio depois é grande. Porque não sai um centavo daquele homem. Não tira um réu daquele homem, rapaz. Pizerado. Vê, vai, chega, sai daí. Não tá certo, não. Sai daí. Aí fica dizendo que é dele. Sai daí. Aí fica mentindo dizendo que é dele. Esse de agora tá no estacionamento com ele. Tu acredita, mas que bicho miserável. Por quê? Eu saindo do shopping. Ah. Aí saindo do shopping e tal, indo com ele. Tchau, irmão, tchau. Eu disse, mas nós não vamos pro valet, não? Porque tinha o valet lá embaixo. O cara botou o carro dele na calçada, Rodrigo. Ai. Ele se despedindo de mim. Eu indo pro valet. Ele indo pra fora do coisa. Eu peguei a câmera e fui atrás dele. O carro velho tava na calçada, na rua, Rodrigo. E os empregados tão tudo no valet. E o safadão tá na calçada. Que vergonha. O teu carro tá onde? O teu carro tá onde? O de vocês tá onde? No valet. O seu tá onde? O de vocês tá onde? Aí, ó. Nós valet, ó. O miserável tá na calçada. Macho que os teus empregados todos no valet tão na calçada, miserável. Coloca aí os melhores momentos dessa amizade, que eu não sei nem se é amizade, né? Porque é uma exploração, né? É uma exploração. É, é uma exploração. Por isso que eu vim pra cá. Eu vim pra cá agora por cima. Eu digo, eu vou viver minha vida. Eu não vou ficar vivendo de vida e de safadão, não. Porque o nome dele faz juiz ao nome que ele tem. Safadão. Totalmente safadão. Bota aí. Bota aí os melhores momentos. Que desabafo, hein? Que desabafo. Que desabafo. Eu precisava, Rodrigo. Ainda bem, eu precisava falar isso. A televisão nunca me perguntou isso. Rio de Janeiro! Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia! Bom dia, Brasil! Esquecendo o tiro limpa. Ai, meu equipe. Eu vou dar um... Eu vou dar um... Eu tava vindo. Eu falei, não, tu tá lá fora. Cuidado, eu tô no camarim aqui. Só assim que vai te ver. O macho não vem fazer a fita, não. De coisinha que tu sei o que tá pesado. Tu esqueceu de mim. Mas vou ver. Eu vou fazer nos meus históricos. A palhaçada. Tudo isso, eu te esperava. Pode atender o povo. Aí eu fui atender o povo. Foi de palhaça. Gravou o vídeo pro Zumbi. Pra gravar. O que é que tu fez? Senão não foi se porra. Já tava indo pra fazenda. Deixou eu só assim. Me deve do Terezinho. Tu me deu alguma coisa, Terezinho? Não, não mita. Você foi fazer uma fezinha pro seu amigo? Eu não compro nada. Puta as fezinhas de palhaço faz a pandemia toda. Mas para de dizer que o circo é teu. Mas aquela era pedido.